Se os dimensionais que estão despertando forem a Dakila, estarão garantidos em sua transmutação? As 49 raças irão nos resgatar em suas naves e nos levar para casa? Não. As 49 raças não estão aqui para nos resgatar, para realizar nenhum tipo de arrebatamento ou milagre. Isso é uma manipulação dos grupos esotéricos, das religiões, que nos trouxeram essa ideia de salvação, de resgate. Somos nós que nos salvamos, somos nós que nos resgatamos e somos nós que geramos a frequência para que a nossa nave, ou melhor, o nosso corpo, se transforme em luz, em glorificação eterna, para que nós possamos transmutar e voltar para casa, para outras dimensões. O fato de irmos para Dakila não garante nossa transmutação. O fato de estarmos despertando como dimensionais também não garante nossa transmutação. Nós temos que realizar um treinamento intensivo, nós temos que nos dedicar muito a essa transmutação, a esse prolongamento da vida. É um trabalho que pode demorar alguns anos para que a gente alcance essa frequência e exige muito esforço, foco e determinação para que a gente alcance, de fato, essa libertação e essa transcendência. Não será feito nada por nós sem que a gente faça o nosso movimento, o nosso esforço em direção a essa transmutação. Então, não vamos enxergar o Dakila ou qualquer tipo de grupo que prometa uma salvação. Isso não vai acontecer. Dakila é um campo de treinamento, é uma escola para busca de conhecimento e práticas de desenvolvimento para que a gente consiga atingir as frequências transmutativas. Aquilo que Jesus Cristo ensinou, a vida eterna. Ele passou esse conhecimento, um treinamento, ele passou todas as técnicas no passado que foram corrompidas, que foram manipuladas pelas religiões. Agora estamos resgatando esse conhecimento e exige de nós uma ação e um movimento e um esforço para que isso aconteça. Nada será dado de graça, nada vai acontecer como um milagre, como eu disse. Tudo depende do nosso esforço, nossa dedicação e o nosso movimento. A humanidade espera uma salvação. Não, nós somos a salvação. Nós estamos aqui para realizar esse movimento. Aqueles que despertaram poderão sim ajudar aqueles que não estão despertos. Então, em vez de esperarmos que estes seres venham para nos ajudar e fazer tudo por nós, vamos nós mesmos tomar consciência de que nós somos os seres que vieram à Terra em compromisso e temos que intervir para ajudar a humanidade. É isso que nossos amigos estão esperando. Se isso acontecer, com certeza eles também estarão ao nosso lado intervindo de mãos dadas. Então, vamos nos desprender dessa ideia errônea que as religiões e esses grupos místicos e esotéricos colocaram, de que nós seremos ajudados, resgatados e virá uma salvação externa. Não, depende da nossa ação, depende do nosso esforço e é por isso que nós estamos aqui. Certo? Então, pessoal, vamos em frente, buscar o nosso nosso autoconhecimento para que a gente consiga encontrar o nosso lugar e a nossa participação nesse movimento que se aproxima. Juntos, faremos toda a diferença.